Então vamos lá? Bom, um vídeo interessante aqui, que é um fato que boa parte dos inscritos do canal perceberam e me perguntaram o que está acontecendo e por que a empresa faz isso. Você reparou que alguns produtos do supermercado estão diminuindo de tamanho? Quem reparou isso aí? Com certeza. Esse fenômeno tem nome. Eu vou te mostrar aqui cinco produtos que, nos anos recentes, diminuíram muito de tamanho, que estão te enganando aí, que você está comprando gato por lebre. E ainda vou te explicar o porquê que esse fenômeno acontece e o que tem de interessante por trás disso para nós aqui, investidores da Bolsa de Valores, para mim, para você, para nós todos. Antes de mais nada, quem é um sardinha raiz já vai deixar aquele like na confiança, porque o vídeo vai ser bom. Você sabe que o vídeo vai ser bom. Já deixou lá no anúncio. Agora, você que não é um sardinha raiz ainda, o que você vai fazer? Segurar a sua mãozinha, considere deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Só para especificar esse vídeo aqui, ele está sendo feito depois de a gente ter passado essa pesquisa de fim de ano. A pesquisa ali onde a gente pede informações de vocês, fala o que vocês gostariam de ver mais, o que está faltando no canal. Me pediram explicações sobre termos técnicos mais ligados ao dia a dia das pessoas. Nossa, às vezes eu fico muita abstração, é muita coisa sobre coisas que eu não vou usar. Então, eu gostaria de uma coisa mais interessante para entender fenômenos do dia a dia da economia. E aí, com base nisso, eu trago alguns conteúdos que são de economia, mas eles também refletem aí na vida do cidadão. Então, a primeira coisa que você vai ver aqui é essa caixa de ovos. Quantos ovos tem dentro de uma caixa de ovos? Atualmente, tem 20. 20 ovos? Da onde? Que caixa é essa que você anda comprando? A caixa de ovo padrão, cara? 20 ovos? É 12 ovos, não? Normalmente, uma caixa de ovos tem 12 ovos. A que eu comprava vinha 30 ovos e agora vem 20. Então, uma caixa padrão de ovos, fora da vida do casé, na vida normal, a gente fala que vai comprar uma dúzia de ovos. O casé não, o casé é diferenciado. Só que agora, olha essa caixa aí, você está vendo ela, conta quantos ovos tem nessa caixa. Então, você está vendo aí a caixinha, você vai reparar que a dúzia agora tem 10. Então, é a dúzia de 10 ovos. Então, você vê aí que uma dúzia de ovos tem 10 ovos. O que é isso, né? O ovo estava aumentando de preço, isso aconteceu lá em 2021, no final de 2021, o ovo estava subindo de preço, estava subindo de preço. As pessoas chegavam no supermercado, viam um aumento no preço das caixas de ovos e o que acontece? O pessoal não queria comprar. O pessoal para de comprar, reduz o consumo. Por quê? Porque você tem já uma média de quanto vale uma dúzia de ovos na sua cabeça. Então, normalmente, quando a pessoa vai no supermercado ali, ela já sabe mais ou menos quanto ela costuma pagar naquele produto. E se ele aumenta, por exemplo, 10%, 15%, a pessoa não estranha. Agora, se o preço sobe 50%, a pessoa deixa de comprar. O que acontece? Ela pensa, poxa, nesse supermercado está caro. A associação que a pessoa faz não é da inflação, do aumento generalizado de preço. Normalmente, você fala assim, poxa, estão roubando nesse supermercado aqui. O que é isso? O preço do ovo desse jeito? E aí, você deixa aquele produto lá. Para que esse produto continue tendo a mesma saída, existe uma técnica da indústria chamada reduflação. Então, o que acontece? Quando a inflação de um produto sobe, né? Quando esse produto tem um aumento de preço ali, a indústria vai ali e faz uma redução na quantidade daquele produto. Assim, ela consegue manter exatamente o mesmo preço de face. Você não presta tanta atenção, coloca aquele produto no carrinho e leva ele sem questionar. Quando você chega na sua casa, você acaba percebendo que o produto está acabando mais rápido do que acabava antes. Mas aí já é tarde demais, você já se acostumou ao novo formato. Então, é muito mais fácil que uma pessoa não perceba que ela comprou um produto tendo menos unidades ali do que realmente se ela experienciasse um aumento de preço, né? Normalmente, a pessoa vai ser mais feliz assim. Aí, você pensa, cara, isso aconteceu só com os ovos ou isso aconteceu com outras coisas? Cara, isso aconteceu com muita coisa. Aqui, está uma embalagem do chocolate laca. Quem lembra aí de chocolate laca branco? Primeiro que era outro produto, né? O produto era bem melhor ali, não tinha esse tanto de gordura hidrogenada, era realmente manteiga de cacau, derretia na boca. Quantos gramas você acha que tem uma barra de chocolate hoje em dia? 90 gramas. Quantos você acha que tem? Ah, umas 70. 80 gramas, na verdade. Então, hoje em dia, uma barra de chocolate tinha 80 gramas, a barra de chocolate laca. Quanto você acha que uma barra de chocolate tinha de gramas quando você era criança, quando você tinha os 8 anos de idade? Nossa, era muito, hein? Acho que era 140. Quanto você acha? É, por aí, 130, por aí. Eram 200 gramas. 200? 200 gramas. Então, a laca está aqui, era 200 gramas, a barra de chocolate padrão, ela era bem grossinha e vinha enrolada, inclusive, num papel alumínio, né? Era todo diferente. Agora você observa, a barra de chocolate está com 80 gramas. É claro que ela ainda subiu de preço, ainda teve um processo inflacionário, mas muito mais lento. Então, ao longo dos anos, eles foram diminuindo cada vez mais e fazendo formatos, em vez daquele quadrado, eles começaram a fazer esses formatos mais altos. Tanto é que o quadrado era enorme, era um quadrado desse tamanho, hoje em dia é um quadradinho desse tamanho, para manter ali o preço pelo máximo tempo possível. Então, isso aqui você percebe que realmente, cara, diminuiu muito e aumentou muito o preço ainda, né? Eu acho que não vai demorar e a indústria vai começar a criar ali produtos nas versões antigas, porque realmente a demanda que existe de mercado é criar esses produtos agora com a fórmula anterior. Então, eu acho que você começar a criar agora é vintage, fórmula anterior do lá, que o pessoal ia comprar. Eu acho que hoje em dia o pessoal pagaria mais caro por aquele produto que existia lá atrás, até pelas mudanças de forma. Foi piorando, né? Foi piorando muito, muito, né? Hoje em dia, basicamente, esse chocolate, você morde ele, parece que é uma glicerina, você parece que está mordendo alguma coisa, tipo uma parafina, uma vela. Não tem mais um sabor de chocolate. Não sei se eu estou doido também. Eu nunca fui muito de comer doce, mas não sei se é loucura minha. Por exemplo, a bolacha passatempo, para mim, ela é horrorosa hoje em dia. Quando eu era criança, eu amava. Não sei se é porque eu fiquei adulto e meu paladar evoluiu, né? Não sei. Ficou menos fácil para doce. Agora, isso aqui é uma das coisas interessantes. A lata de Nescau, cara, para mim é uma das coisas mais chocantes de todas. Hoje em dia, você vê essa lata de Nescau aqui, 370 gramas. E o detalhe, boa parte da fórmula também mudou, né? Tem muito mais açúcar do que tinha anteriormente. A cor é muito diferente do que era, a cor que fica o chocolate depois. E aqui você vê, nova fórmula, mesmo sabor. Então, para que mudou a fórmula se era para ficar com o mesmo sabor, né? Então, tá aqui, eles colocam. Mas ainda tem uma coisa que me chocou. A lata, ela ficou bem maior ao longo dos anos. Se você reparar essa lata vermelha da Nescau, né? Ela foi subindo, ela foi ficando assim. Ela é mais alta na prateleira, inclusive. Ela é quase o tamanho do detergente hoje em dia. Mas foi afinando, né? Então, antigamente ela era bujudinha, né? Tanto é que você podia usar ali para soltar a pipa, você já enrolava ali, ó. Negócio nela. Quantos gramas você acha que tinha uma lata de Nescau? Hoje em dia tem 370 gramas. Quantos gramas você acha que tinha uma lata de Nescau até pouco tempo atrás aí? Ah, pelo menos uns 500 tinha. 500 gramas. Ela tinha, a original tinha 500. Aí eles mudaram para essa fórmula aqui, ó, de 400 que você está vendo aqui. Essa aqui ainda era uma lata vermelha. E agora mudaram para essa lata mais alta, muito mais bonita. É verdade, né? Eles foram pelo menos melhorando a embalagem. Agora ela tem 370 gramas. Então, quando você olha o chocolate em pó, além dele ter perdido a força, ele também diminuiu muito de tamanho. Raul, mas isso está acontecendo com praticamente tudo. É fato. E eu já vou explicar agora as implicações disso aqui. Mas o Nescau ele nunca prestou não, né? O bom mesmo é o Todd. Hum? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu gosto mais do Todd também, mas eu usei o Nescau porque normalmente o Nescau é mais vendido que o Todd. Mas eu prefiro o Todd também porque ele é meio salgadinho. Eu gosto dele, meio salgadinho. Agora, aquele Todd Black, esses Todd que inventaram depois, nenhum eu gosto. Eu gosto do Toddzão da amarelo, do rótulo amarelo clássico. Mas eu não consumo. Eu não tomo leite, então... E o detalhe é que aquela latinha ali que era boa pra enrolar, porque ela não era de metal. Ah, ficava melhor. Era de plástico, né? Aquele plástico marrom. Exato. Agora, outro produto aqui também que teve uma mudança, você vai ter que ler, são o formato do sabão, né? O sabão ali de utilizar realmente pra lavar, pra aliar a panela e que a gente utiliza pra outras coisas. Sabão em barra, né? Sabão em barra, que você pode ralar também pra lavar a roupa quando você é mais quebrado. Porque quem já... Eu não usava nem sempre sabão em pó lá em casa, não. Minha mãe às vezes dava uma raladinha no sabão em barra ali. A gente fazia o próprio sabão. Passava no ralador e tal. Arranca a cabeça de dedo vez ou outra, mas já ralei muito sabão pra minha mãe. Foi o pessoal da que nasceu já na classe média alta ali, não deve estar entendendo nada. Falar assim, gente, como assim ralar sabão? Meu lindo, é assim como o mundo funciona, tá? Então aqui, o sabão glicerinado teve uma redução de peso também. Ele sempre foi um quilo, né? Você comprava aquela barra de um quilo de sabão. Eles mantiveram o tamanho da barra, achatou um pouco o sabonetim e agora tem 900 gramas. O sabãozinho tem 900 gramas agora. Mas o IP tá aí, eu usei como exemplo, mas não foi só o IP que fez isso não, tá? Diversas marcas fizeram isso e, se não me engano, somente a gel, ela não tá ainda com esse produto. É, a gel, ela não fez ainda. Eu olhei aqui e ainda tá com um sabão glicerinado aí de um quilo aí, tá bom? Então beleza, as outras eu vi já tinha mudado. Agora aqui a gente tem uma menção honrosa. Se você pegar aí, desde 1921, o leite moça, ele nunca reduziu a quantidade dele. Então ele tem aí na lata 395 ml, do mesmo jeito de sempre. Então você pode pegar lá, ó, 1921, desde quando era milkmate, ele já era ali com 395 ml e permanece, ó. Você vai vendo a mudança das embalagens ao longo dos anos, mas sempre mantendo. A Nestlé, ela não ia fazer, é uma alteração num produto que desde 1920 a gente conhece a quantidade, até porque se mudar, você atrapalha as receitas todas. Porque ao contrário do resto das coisas, você fala assim, uma lata de leite condensado. Se eles diminuem a porcaria da lata de leite condensado, você vai tentar fazer pudim e vai dar errado. Então eles não podiam fazer isso. Por quê? Porque tá travado. O que que eles fizeram? Mudou a forma. Então agora a Nestlé, pra se adequar aos novos tempos aí, né, onde tudo tá fazendo reduflação, ela fez uma alteração no queridíssimo leite moça. Então agora tem o leite condensado integral e tem o leite condensado moça, Nestlé moça, pra toda a família que tá escrita aí. novo, que é uma mistura láctea condensada de leite, soro de leite e amido. É óbvio que a qualidade dos produtos que você fizer a partir disso, se você tentar fazer um pudim, alguma coisa, vai ter estrutura ali, porque eles botaram amido, não são boas, né? Vai virar tipo um mingauzão, mas não é o mesmo produto. Então é muito importante você compreender isso aí e prestar atenção também. Agora, do ponto de vista aqui do consumidor, a gente olha isso aqui e você fica assim, p***, é sacanagem, né? As empresas estão ali modificando as fórmulas e estão piorando a qualidade dos produtos e reduzindo esses produtos. E é ruim mesmo. Mas do ponto de vista do investimento, né? A gente acaba observando que as empresas que tiveram a capacidade de fazer esse tipo de modificação ao longo dos anos, elas conseguiram manter as margens ali e... O que? Afinal... O capitalismo é maravilhoso. Elas conseguiram manter as margens ali, inclusive conseguiram ganhar um market share maior, conseguiram pegar um pedaço maior do mercado do que aquelas que não se adaptaram. Eu acredito que isso aqui não é um processo que pode ser repetido a de infinito, né? E pelo contrário, a gente tem hoje produtos vindo na contramão disso e aumentando as quantidades para reduzir as embalagens ali, até porque a embalagem custa caro na produção para as empresas. Então, você tem agora uma contramão disso, né? Que é aumentar o tamanho, criar versões tamanho família, cada vez mais família das coisas que a Coca-Cola fez, por exemplo. Ao contrário das outras que foram reduzindo o tamanho, né? A reduflação ali, a Coca foi aumentando o tamanho e diminuindo a proporção. de preço para que as pessoas levassem cada vez mais produto. Existem esses dois cenários aqui. Se você quiser investir nas empresas desse setor, eu te recomendo dar uma estudada assim em Nestlé, é uma empresa muito interessante, está na Bolsa de Valores aí, então você pode ver aqui, a Nestlé, ela está em SWX, você tem acesso a ela por meio da Interactive Brokers ou de corretoras internacionais. Ela vale hoje 263 bilhões de francos suíços aí, é realmente uma empresa gigantesca. Pode conferir aqui, é de processamento de alimentos. Você também tem como investir na Nestlé, que foi responsável aí dos produtos que a gente colocou aqui, boa parte é dela, né? Também foram mencionados aqui os produtos da Mondelest, que é dona da marca Lacta, você também consegue investir nessa empresa, está aqui, você consegue ver as ações aí, uma empresa também extremamente valiosa, aberta nos Estados Unidos, né? O capital dela vale mais de 100 bilhões de dólares, então é também uma das maiores empresas do mundo. E a gente citou aí também a IP, que não tem ações na Bolsa de Valores, mas ela é a maior concorrente aí da Unilever, né? Uma das maiores concorrentes aí locais, né? Dentro de um produto específico da Unilever. A Unilever aí que tem ações, né? Negociadas também, tem um valor de mercado aí de mais de 122 bilhões de dólares e também uma das maiores empresas do mundo, dona de diversas marcas que você consegue ver aqui. E a gente citou também a empresa de ovos, como é que você poderia lucrar com ovos? A gente não tem muitas empresas trabalhando nesse setor ainda. Agora, a JBS está negociando a compra da Mantiqueira, que é a maior empresa do setor aí no Brasil. Talvez a JBS se torne dona também da produção aí de ovos, né? Quando o cara queria fugir da JBS, né? Quando ele não ia comprar frango nem nada, ele fugia ali pra comprar um ovo, ele saía da JBS e agora nem isso ele vai conseguir fazer. Se você vai comer um ovo pra economizar, a JBS vai querer sugar o seu tutano. Você aprendeu o que é, então, reduflação, aprendeu maneiras de lucrar com as empresas que fazem isso. É óbvio que dá um pouco de raiva, né? As empresas fazendo essa besteira aí. Espero que elas percebam que talvez esse não seja o melhor formato. Os consumidores ficam muitas vezes chateados. A gente está tendo essa mudança de fórmula e as pessoas estão cada vez mais velhacas. Por quê? Porque hoje em dia o quê? Tem redes sociais, o pessoal divulga. Não vai funcionar mais essa estratégia como funcionava lá atrás. A gente tem cada vez mais substitutos para os mesmos produtos. Então, eu acho que essa estratégia não vai funcionar bem aqui nos anos de 2020. Já está começando a ficar batida, até porque os produtos já diminuíram demais de tamanho, né? Acho que as empresas têm que aprender isso, têm que lançar versões retrô dos outros produtos. Se você concorda com essa ideia, comenta aqui que você concorda para as empresas se tocarem. E se você quiser aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro, né? Para você aprender a se blindar da inflação e blindar o seu patrimônio disso, para você conseguir aumentar o tamanho do seu patrimônio enquanto as pessoas perdem dinheiro nesse país, o que eu vou te dizer é para você ir aí na UVP, auvp.com.br. Clica no botão Faça Sua Análise de Perfil. Se você for aprovado aqui para entrar na UVP, eu mesmo vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. E lembrando que a gente não tem nenhuma reclamação no nosso reclame aqui. Então, você tem aí, ó, limpinhos a gente. Há mais de ano que a gente está aí registrado no reclame aqui, verificado e não tem nenhuma reclamação. Por quê? Porque se você entrar na UVP e não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Esse é o nosso compromisso. Então, falou Raul, não funcionou a UVP para mim, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Lembrando também que quem se torna aluno da UVP ganha aí taxa private na nossa plataforma de investimentos. Taxa essa que só é oferecida para clientes que têm mais de 10 milhões de reais investidos em outras plataformas. Então, vira o aluno, tem taxa private, vai ter acesso a investimentos especiais e várias coisas diferentes. E lembrando também que a UVP está passando por um processo de bancarização. E que em breve, quem é aluno aí e cliente da UVP, vai poder aí ser um dos primeiros correntistas, quem sabe, da nossa plataforma. Quando vai acontecer? Não me cobra. Agora, há rumores, existem rumores, né? Em breve, entre hoje e 2030, né? Mas está acontecendo. Não deve demorar menos que isso, gente. Eu só não quero que vocês fiquem exaltados. Vai ter conta internacional, vai ter cartão, vai ter tudo. Se eu vou poder pegar a área VIP pela UVP, será? Vai. Demoramos, mas fizemos. Então, a gente já está começando esse processo aí. E é muito bom para você que já é nosso aluno ou já acompanha aqui o canal, porque agora, finalmente, você vai poder usar o cartão aí no nosso. E vai poder me xingar com mais facilidade também quando der pau, porque essas coisas de digital tudo dá pau, né? Então, o negócio é o seguinte. Vocês fizeram algumas perguntas que eu achei muito interessantes no último vídeo. Lembrando, vocês podem fazer perguntas aí nesse vídeo, se vocês quiserem também, porque normalmente a gente responde aqui. O Leandro Zaraki perguntas, bom dia, tarde, noite. Esperto, hein? Fugiu da nossa piada tradicional de como é que você sabe que horas são. Mala, é tarde. Qual servidor de Ragnarok você jogava? Joguei no Loki, né? Quando ele era ali, joguei no Odin também, lá no BRU, depois que abriu. Mas eu montei muitos servidores alternativos, por dizer assim, ao longo da minha vida também. Aproveitando esse boom, como avaliar um bom ETF de renda fixa e variável? Você vai sempre olhar a taxa de administração, taxa de performance. Aí depois você confere a estratégia dele ali na lâmina, né? Vale a pena você conferir a estratégia da mesma forma que você faria a estratégia para a sua carteira. Se for condizente com a sua estratégia, você faz. Espero ter te respondido e ficado legal, mas foco na taxa de administração e performance. O IG Fischer. Pergunta, pergunta, peixinho, peixinho, peixinho. Fala, Raul. Fala, Igor. Deve ser esse o nome dele, né? Vamos inventar, é IG. O que você pensa sobre rebalanceamento de carteira? Tem uma ação na minha carteira que quase dobrou de valor nos últimos meses. Eu quero ter 5% do meu portfólio com ela, mas já está quase 9%. Para complicar, eu não faço aportes mensais por conta da forma que eu recebo da minha empresa. Um grande abraço para você e para os outros feios da equipe. Porque os bonitos já são lembrados semanalmente quando falam dos dividendos. É verdade. Então, mandou um abraço aí para o Ricardelas, né? Que é o único de nós que não está presente no momento e que é feio. Então, foi isso aí. Um abraço para ele. Um abraço. A sua pergunta é muito interessante. Esse rebalanceamento que você está falando aí é eu vendo aquilo que subiu e compro aquilo que caiu. Se você tiver bola de cristal, é maravilhoso. Por quê? Porque você está sempre comprando aquilo que está mais barato e vendendo aquilo que está mais caro. O grande problema dessa estratégia é você partir do princípio que você é perfeito e que você não erra. Quando você faz isso, você corre risco de fazer o que a gente chama de cultivo das ervas daninhas. O que acontece? Imagina que você tem um milharal. Plantei milho, hein? Plantei milho. Quando o milho emboneca, para você que não é da roça, é quando sai aquele cabelinho dele. Quando ele emboneca ali, você corta tudo o milho e aduba o milho que ainda não nasceu. Se você fizer isso por muitas vezes, você nunca vai colher milho. A mesma coisa se aplica à sua carteira. Se você está sempre vendendo aquilo que está dando certo e comprando porcaria, a chance de você ficar com porcaria é muito grande. A não ser que você tivesse acertado todas as ações da sua carteira. O que eu tenho certeza que não aconteceu. Porque se você olha para o histórico da nossa Bolsa de Valores, boa parte de empresas que eram boas lá atrás acabaram sumindo do mercado. Então é importante ter esse tipo de atenção, tá? Importante você ter esse tipo de atenção. Um beijo para você, que chegou até aqui nesse momento, nesse momento muito especial. Um beijo para você, então. E até amanhã.